E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma informação de última hora aí Paulinha Abelha acaba de perder a vida, grande cantora da banda Calcinha Preta tem notícia a partir de agora fique com a gente aqui, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo para não ficar mais para trás de nenhuma notícia vejam só, famosos lamentam a perda de Paulinha Abelha, notícia que acabou de ser vinculada aí nos principais portais de notícias aqui do Brasil vejam só, que tristeza, Gretchen, Wesley Safadão, Sara Jane, entre outros se despedem da cantora de 43 anos que estava internada na UTI de um hospital de Sergipe pois é, a cantora Paulinha Abelha do grupo Calcinha Preta morreu aos 43 anos de idade agora há pouco, após 17 dias internada na UTI de um hospital de Sergipe em coma profundo devido aos problemas renais nas redes sociais, famosos lamentaram a perda da artista bastante querida no meio musical e pelos fãs Wesley Safadão e Sara Jane estão entre os que manifestaram a sua tristeza pela morte de Paulinha você nunca será esquecida, garantiu a Gretchen olha aí galerinha, uma triste notícia aí que pegou todos de surpresa Viviana Araújo, Cimaria, Joelma e entre outros acabaram aí mandando suas condolências a essa grande artista infelizmente aí o Brasil anoitece com essa triste notícia bom, vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações mais informações a qualquer momento então deixe o seu like e se inscreva em nosso canal tchau, tchau